Boa noite senhoras e senhores, está começando o Prêmio Multishow 2009 Tanta gente bonita, tanta gente arrumada, que beleza Queria que vocês, vocês estão aí, vamos fazer um pouco de barulho aí Vamos fazer barulho aí Que beleza, que beleza, uma noite bonita dessa Tantos artistas, tantos cantores, tanta gente bonita Tiremos aqui Maria Gadu Gadu Vila beca senhoras e senhores Vila Roberta Sá Vila beca, senhoras e senhores Vila beca, senhoras e senhores Vila beca, 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 vila be Tá na mão da milícia Nós avisamos dos porcos fardados Uma nega é burro e continua votando É nada, valeu a experiência Valeu até a prisão, mas o que valeu mesmo Foi achar nossa missão Revolução, eu tenho Feito, orgulho e mal pra tudo ser É, às vezes até acho Que sou dono do mundo Talvez eu seja, talvez eu seja Segura a noite, segura a noite, segura a noite Já que tu vê que lá no louço eu leio em conexão Entre o morro e o asfalto, tu sabe, eu sei Malando junto com o trabalhador Caminha do lado do justo e nunca do falador Eu vou matar uma banda sinista Que vai encher os shows e vai bombar na pista Eu vou lutar contra todo o preconceito Ter a voz ativa, mas manter o respeito Vou vender disco até ganhar dinheiro Vou conquistar o mundo junto com meus parceiros Eu vou atar na batida também Vou por o rap no samba, vou muito mais além Eu vou no rock, eu vou no funk É rap hop, atitude funk Não entendeu? A gente desplica 15 anos no jogo, vai, só fica São os senhores, assim toca os meus tambores Assim toca os meus tambores Vamos fazer barulho aí, rapaziada São os senhores, assim toca os meus maçãs Bem, vamos fazer barulho aí, rapaziada Salte мир, homem, am natomiast Mais uma vez pra marcar, vai! Lá 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 Vamos lá senhoras e senhores Está começando o Prêmio Multishow 2009 Vamos fazer barulho bom Lá 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 Então pode a gente馬